Música Sorria, meu bloco vem vendecendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Nessa terceira edição da Corrida Maluca, a desorganização priorizou mais uma vez A conscientização de preservação e manutenção do rio Caraíba Acabar com o micro lixo e a retirada de água para irrigação na agricultura e pasto Nossas brincadeiras são sérias, não vamos salvar depois Viva o rio Caraíba! Música Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida Música Música Música